Essa é mais uma do MC Tiozinho, a melô do grilo, é nóis, é no suí Minha vizinha arrumou um grilo, ele não me deixa dormir A noite o bicho pega o grilo dela faz Minha vizinha arrumou um grilo, ele não me deixa dormir A noite o bicho pega o grilo dela faz Eu sou MC Tiozinho, quero me divertir A noite o bicho pega o grilo dela faz Sou MC Tiozinho, quero me divertir A noite o bicho pega o grilo dela faz Agora é o seguinte, se esse grilinho não deixar eu dormir Eu vou pegar ele e passar no chão Vou dar uma chinelada nesse danado Agora eu quero ver, passar o grilo no chão No chão, no chão, no chão, no chão, no chão Agora eu quero ver, raspar o grilo no chão No chão, no chão, no chão, no chão, no chão Agora eu quero ver, descer o grilo no chão No chão, no chão, no chão, no chão, no chão Agora eu quero ver, raspar o grilo no chão No chão, no chão, no chão, no chão, no chão Cri, 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 cri Cri, 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 cri Minha vizinha arrumou um grilo, ele não me deixa dormir A noite o bicho pega o grilo dela faz Minha vizinha arrumou um grilo, ele não me deixa dormir A noite o bicho pega o grilo dela faz Eu sou MC Tiozinho, quero me divertir A noite o bicho pega o grilo dela faz Minha vizinha arrumou um grilo, ele não me deixa dormir A noite o bicho pega o grilo dela faz Cri 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 Agora é o seguinte, quero ver todo mundo passando o grilo no chão Devagarinho, devagarinho e recomendo todo mundo Quai, seu app de vídeos curtos